Opa, e aí gente, tudo bom? A gente fala o FIX e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Creative Squad E pois é, velho, mais um vídeo aqui E mano, hoje eu quero que o negócio seja um pouco mais diferente, cara Não sei se vocês viram, mas no último episódio eu fui atrás da Entidade 1 Já que na minha torre quando eu reinstalei as câmeras Apareceu uma câmera nessa câmera que tá sem sinal Dentro de uma base bem desconhecida, né? Então eu falei com o Cadu pra ele ficar em cima da torre dele E eu ia atrás dessa entidade Já que a gente tava com medo da entidade ter algum plano Pra fazer a gente ir junto nesse esconderijo E assim ela ter espaço livre pra destruir as nossas torres de vigia, né? Então eu acabei encontrando esse esconderijo E eu fui capturado pela Entidade 1 Mas calma, hoje eu quero fazer algumas coisas diferentes Que vai mudar bastante essa história Mas pra isso vocês vão ter que entender um pouco mais Sobre o que a gente tá passando aqui, não é mesmo? Então, vamos lá Lá estava eu conversando com o Ligon Sobre os axelotes que ele ia pegar de todo o servidor E apenas um axelote ficou sobrando do servidor Que era um que tava na minha fonte do meu cassino Então eu conversei com ele E decidimos que eu ia trazer esse axelote Pra uma floresta abandonada bem longe do servidor E quando eu cheguei nessa floresta Tinha um cartaz super estranho Dizendo que um bicho tava sendo procurado por essa floresta E que ele era bem perigoso O Ligon com bastante medo foi embora Mas eu fiquei E no final daquele episódio Eu vi essa criatura E resolvi ir embora Bom, depois disso Minha curiosidade bateu E eu voltei pra essa floresta Até porque o axelote que eu tinha pego Tava na floresta E eu não podia deixar ele lá Mas eu resolvi ficar Pra também procurar esse player misterioso E eu acabei fazendo uma torre de vigia Depois disso Como eu já trabalhava com câmeras Quando eu trabalhava com o Ligon E era um espião Eu resolvi instalar câmeras Pela floresta inteira Pra conseguir procurar esse bicho Tudo tava dando certo Até que eu finalmente encontrei Um esconderijo Onde me levava pra uma câmera secreta Onde tinha vários cartazes Dizendo que me odiava E lá sim Eu vi que ele realmente Queria uma guerra comigo Então eu não perdi tempo E instalei uma câmera noturna Dentro do esconderijo da entidade Não demorou muito Logo depois Quando eu tava fazendo a minha base Eu resolvi ir pra minha torre E descobri que a entidade 1 Já tinha descoberto a câmera secreta E tinha desativada No dia Eu achei até que ela tinha quebrado a minha câmera Logo depois Eu ouvi um depoimento do Tonigon Dizendo que ele viu a entidade 1 Lá na NASA E assim eu descobri Que a entidade 1 Tem sim inteligência Porque ela sabe usar portal Como um player normal Além disso Enquanto eu tava mostrando pro Tonigon O que que eu tinha de planos Na floresta amaldiçoada Tomamos um baita susto Ao ver a própria entidade em pessoa Fugindo da gente Enquanto a gente saia do portal Ela simplesmente pulou num buraco E sumiu Depois disso tudo Além de eu seguir os passos Da entidade Pelo rio Que ela simplesmente desapareceu No episódio passado E encontrar vários vestígios De que ela tava em outra parte Da floresta Eu finalmente Contratei uma pessoa Pra ficar comigo Na floresta inteira E não passar medo sozinho Logo depois disso Eu fiz duas novas torres E isso me ajudaria muito Tanto pra achar a entidade 1 Quanto também Pra vigiar um pouco mais a floresta E saber o que tá mais acontecendo Pelo meu redor Já que tem uma visão Por baixo da floresta Não é uma boa ideia Quando se trata De um bicho Correndo atrás de você Não é mesmo? Depois disso Eu e o meu fiel parceiro Cadu Finalmente encontramos Um esconderijo Perto da onde eu tinha encontrado Novos vestígios De que ele tava Por essa parte da floresta E ao entrar nesse esconderijo A gente de novo Deu de cara com ele E ele saiu correndo da gente Bom eu esqueci de contar Mas nesse mesmo episódio Ele tentou explodir a gente No antigo esconderijo dele E só com isso Eu fiquei com bastante raiva Mas tudo bem E passando pro último episódio Foi onde Foi a gota d'água pra mim Pra quem não sabe A entidade 1 No último episódio Me capturou Cara E deu pra ver que Ela foi atrás do Cadu Na hora que ela me capturou Porque ela simplesmente Me prendeu E já saiu atrás De alguém Que eu tinha certeza Que era o meu amigo Minha sorte foi que ele Logo logo depois Chegou no esconderijo Pra me salvar Então eu acho que eles Não deram de cara um com o outro E por isso que o Cadu Também não foi capturado E é por isso Que eu tô aqui hoje Eu sinceramente Tô cansado de ser passivo Nesses ataques Da entidade 1 Essa foi a gota d'água Pra mim cara E sinceramente A história agora Vai mudar Até agora Quem me deu medo Foi a entidade 1 Mas dessa vez Quem vai dar medo nela Sou eu E pra novos planos Tem que ter um novo traje Não é mesmo? Eu apresento a vocês O Mascarado Oi Cadu Opa E aí Fix Opa E aí Olha só Como que cara tá Mano Olha isso Que da hora Agora essas roupinhas Estão bem mais bonitas É Fix É velho Os Mascarados Você tá até com o coletinho Tô vendo Também tô Olha só Que da hora Ô Fix Só uma coisa Que eu não entendi Muito nessa skin É essas costas Aqui Cara Você viu Cara Eu gostei demais Quando eu fiz Essa skin Ô Cadu Literalmente Por causa Desses Desses carinhas Aqui atrás Sabe É mano Ficou bizarra Ficou muito boa Ficou Ficou Da hora Demais Mano É a tropa Da entidade 1 É a tropa Que vai detente Da entidade 1 Na verdade Mas o Fix É o seguinte Você me falou Que agora Nós somos os Mascarados Porque agora A gente vai começar A pegar mais pesado Vamos virar Rascais Certo Exatamente Cadu Querendo ou não Mano Você sabe Que a gente Tava meio que Passivo Contra os ataques Da entidade 1 E agora A gente vai Começar a revidar A gente ainda É um detetive Mas um detetive Um pouco mais radical Sabe Sim mano Agora Chegou a nossa hora De atacar Ao invés de se defender Exatamente E hoje A gente vai começar Com algumas coisas Que vai mudar Bastante Essa nossa trajetória É mano Eu acho que Já passou da hora A gente trocar o rumo Dessa jornada E agora A gente fazer algo Mais radical Mesmo Mas o que a gente vai fazer Hoje Fic Mano A gente vai fazer Várias coisas Mas envolvendo Destruição Cadu Oxe Como assim Cara Você sabe Que a entidade Ela tá por aqui Toda Ai Tá tudo bem Se a gente colocar Elytra É complicado Né Velho O cara Quer fazer Mal com a destruição Mas quando a gente Não consegue nem Colocar Elytra Direito Pra Pra voar Oxe Antes de a gente Ir pro Principal objetivo Do vídeo Deixa eu mostrar Uma coisa Aqui Que eu fiz Estava no último Vídeo Aqui no meu Canal Que mano Eu fiz Aqui uma sala Secreta Pra eu Poder Espionar Investigar E estudar Um pouco Mais Sobre a entidade De Ufix Eita Pega É sério Velho E Mano Essa base secreta Tá exatamente aqui Sério Ué Aqui Exatamente Ó Eu tenho aqui Essa enxada Intitulada de Chave secreta Você pode estar vendo Aí mano E mano Faz favor Fix Dá uma arejada Aqui ó Nisso aqui Isso exatamente Tá E aqui debaixo Desse troco de árvore Tem um botão Que nos leva Pra sala secreta Vem aqui comigo Caraca O botão tá bem aqui Isso mano Vem aqui ó Mano Que da hora Cadu Mano Que da hora Exatamente Fix Aqui eu fiz algumas coisinhas Nesse lado aqui Tá tudo que a gente já saiba Sobre a entidade Por exemplo O rostinho dela Que tava aqui nesse campo Que a gente vai fazer a nossa base Aqui a torre de vigia Antes e depois Que ela colocou fogo A última aparição dela Que foi lá nas pirâmides E o antigo esconderijo E o novo esconderijo dela Mano Caraca velho Você fez um negócio Um dossiê completo Aqui sobre a entidade 1 Muito da hora Exatamente E aqui do outro lado Tem alguns objetos Que a gente vai usar Pra poder capturar ela Como por exemplo Essa câmera Entendi velho Aqui tá a luneta Aqui tá a bússola Pra chegar no nosso negócio Aqui tá a lanterna Isso aqui é o que? Cachaça Não fixa Isso aí vai ser a nossa Poção de visibilidade Que a gente com certeza Alguma hora vai ter que usar Caraca velho Então eu tava pensando aqui Pode ser que a entidade Esteja usando Essa poção de visibilidade Pra conseguir fugir da gente Com mais facilidade Exato mano Que bizarro E aí é basicamente isso Aqui tem alguma coisa Que eu vou colocar ainda Que você vai descobrir Mas eu basicamente Vou usar pra me comunicar Com a entidade Que isso Eu quero fazer uma torre Com o que é Um negócio aqui Que isso Fazer um tabuleiro Então Cadu Vamos fazer o seguinte É pra onde que sai Por aqui É uma portinha Eu fiz aqui Ah beleza Tem um tubinho de água É fixo Antes era uma escada infinita Só que aí eu usei um pouco Aqui a cabeça E fiz uma Caraca velho Ficou muito bom Você tá ouvindo isso? É mano Que bizarro Acho que tem um espaço aqui Cadu calma Não vai sozinho velho Ah tem um creeper Passando ali mano Ai que susto mano Pelo amor de deus Calma Que susto Esse negócio me dá muito medo Cara Tipo mesmo a gente sendo Sei lá Mascarado Não sei o que lá Ainda continua com medo Né Cadu A gente continua com medo Continua sendo cagão Mas olha aqui velho Eu vi que você fez Essa base zona Eu tava querendo fazer Você sabe né Que eu tava querendo fazer Essa base aqui Faz bastante tempo Inclusive tem um Sorrisinho aqui É mano Eu tô ligado E velho Essa base aqui Vai ficar muito incrível Tipo assim Nela nem começou ainda Só tem aqui Essa cerca elétrica Mas ela já é incrível já mano É velho Pior que essa cerca elétrica Eu gostei bastante da ideia Ficou muito legal E o pior velho O pior não O melhor que eu quero fazer É meio que um bunker aqui velho Pra conseguir fazer Uma base zona lá embaixo Mas também fazer Algumas coisas aqui em cima Sabe Tipo umas torres Algo do tipo Cadu Caramba velho A gente tá tentando Pegar a entidade Mas um creeperzinho Mata a gente Complicado É velho Eu acho que a gente não é tão forte assim Mas o Fico Uma coisa que eu tava pensando aqui mano Que tu falou nessa base aí O bom dela ser subterrânea É que ela pode ter vários corredores Separados em vários setores né Setor só de segurança Setor só de estudo Entre várias outras coisas né mano Sim velho Inclusive é uma das coisas Que eu quero fazer E cara Uma das coisas que é bom Dessas bases subterrâneas É porque elas podem ser tipo É uma base infinita né A gente pode expandir ela Pra todos os lugares Que nunca vai tipo Coisar o espaço aqui de cima Isso que é bom velho Eu amo fazer base subterrânea Cadu Sério mesmo E pra esse tipo de projeto É necessário cara Talvez até vou abandonar minha atual Sala de investigação Pra ficar aqui né mano Mas primeiro tem que ficar pronto né Fix É velho Inclusive Eu acho que eu não vou abandonar Muita coisa não Acho que eu vou tirar Algumas coisas de lá de cima Mas eu não vou Vou continuar indo lá velho Porque essa visão Que a gente tem aqui Em cima da floresta É muito boa Cadu Dá pra gente ver tudo velho É mano Essa visão aqui é muito boa E tipo assim É até melhor deixar aquela base Do sol subterrânea E continuar vindo aqui Porque a gente consegue Explorar as coisas Sem a entidade saber Que tem uma nova base né Cadu Eu tava pensando também O que você acha De a gente fazer um elevador Tipo aqui no meio sabe Que vai lá da base subterrânea Até aqui A gente faz um elevador Aqui no meio Que ele sobe até aqui na torre É mano É uma ideia boa Só é Mas enfim Cadu Vamos vir pra ideia principal Desse vídeo Que é o seguinte velho Eu falei pra você aí né Que a gente vai Que a gente virou Os mascarados aqui do servidor E agora a gente não é mais passivo Agora a gente vai No jeito que a entidade Atacar a gente A gente vai atacar o dobro nela velho Ah então já sei O que você quer dizer Com os fixos Pelo que eu lembro As últimas coisas Que a entidade já tá com a gente Foi capturando você né E explodindo a gente né É Cadu Pois é Eu acho que você já desvendou O que a gente vai fazer cara Você sabe Que a entidade Ela tá sempre com esse negócio aí De tentar explodir a gente Ou capturar E algo do tipo E a gente vai dar o troco nela Olha só Chega aqui Eu separei um baúzinho aqui pra gente Clica nele pra você ver O que a gente vai trabalhar hoje Meu amigo Fix Que que a gente vai usar Essas TNTs cara Pode pegar aí O seu Seu packzinho Mais sete Porque você sabe Que Você já percebeu né velho Você já entendeu Que hoje a gente vai explodir Tudo nessas bases Desse cara aí É mano O cara teve duas bases Vai ser mais trabalho Porém vai ser mais divertido também Vai ser A vingança vai ser maior É velho Ele teve tanto trabalho Pra construir essa basezinha dele E agora Ele vai se ver com a gente Cadu Você vai ver velho Hoje vai ser um episódio Produtivo E muito da hora velho Assim né Não vai ser da hora Se ele aparecer né Mas eu espero que ele não apareça É velho Esse vai ser um problemão pra gente Mas Enfim Você quer lembrar Que a entidade nunca aparece Quando tá de dia cara Então vai ser bem tranquilo pra gente É pode crer mano Inclusive Ó Tá meio dia já Então mano É melhor a gente Já começar a fazer esses negócios aí Agora mesmo velho Inclusive Primeiro lugar que eu quero passar Cadu Chega aqui comigo velho Você sabe onde que é né Ah sim sim É melhor a gente se apressar Do que a gente vai Na primeira base dele né mano Exatamente velho Inclusive Eu já vou começar aqui ó Nessa caverna Mano Eu tenho certeza que essa caverna é artificial Sabe por que Cadu Por que? Toda caverna Tem vários tipos de blocos mano Tipo como o andesito e tal Essa caverna só tem pedra velho Parece muito que ele mesmo Fez a caverna sabe É mano Você tem razão Parece que ele abriu um buraco aqui E agora Agora ele tá ferrado velho Esse buraco vai ficar maior ainda né mano Agora esse cara tá ferrado mano Pode crer fixo Então deixa eu fazer aqui a baguncinha também E eu vou aproveitar já aqui Enchendo a cara dele de TNT E vamos explodir tudo isso mano Mano Já vou até ó Colocar um monte de TNT Porque eu sei que é isso que o pessoal quer ver velho Um monte de TNT explodindo mano O negócio aqui é todo Corre Cadu Corre Cadu Ai Cadu Mano do céu Caraca velho Olha a explosão Mano Olha isso aqui cara Ficou tudo acabado mano Mano Toma cuidado velho Vai que Mano eu tenho certeza que a entidade vai ficar muito brava Com a gente explodindo tudo isso aqui velho Mas eu não tô nem aí Ela já fez tanta coisa contra a gente Quase que tá chegando a hora da gente dar o truco né velho É mano Chegou a nossa vez Corre fixo Corre mano Nossa senhora Aí mano Essa base aqui não existe mais Aí é fixo Isso a gente tem que mostrar O que a gente faz Com quem se mete com a gente mano Exatamente velho Então vambora velho Vamos pra próxima base dele Que você sabe qual é velho Essa base Já é bem recente Mas mano A gente tem que explodir ela velho A gente tem que acabar com essa base Então já vamos aqui nessa nova base dela aqui Porque eu não sei você Mas eu tô muito ansioso Pra gente poder explodir esse lugar Que você ficou preso mano Ninguém mais vai ficar preso Toma cuidado Cadu Esse lugar aqui é muito estranho velho Da última vez eu vi a entidade Deixa eu te mostrar Onde que eu vi a entidade velho Tá bem Só vem comigo Ai velho Calma Só vem comigo aqui Pra você ver mano É muito muito estranho velho Inclusive aqui tá cheio de mob Não para de ter mob aqui Foi mais ou menos por aqui É mano Esse lugar é muito escuro Tá cheio de mob E será que isso não faz parte da entidade também? Cara Eu não sei velho Porque a entidade da última vez que eu vi Ela tava aqui velho Ela tava bem aqui mano Nossa velho Foi muito tenebroso velho Eu tava correndo Corri dela aqui E ela Quando eu olhei pra trás Ela tava correndo atrás de mim também Sabe? Sim mano Entendi Entendi Enfim velho Os mob que você tava falando Cara Eu não sei mano Tem muita gente que fica no server aqui E parece que os mob só se concentram na gente É muito estranho É velho Olha só mano Aqui tá a base dela Foi você que abriu né Fui eu fui eu Ai que susto velho Mano vamos começar a explodir nessa base aqui Mas eu quero começar a explodir nela lá de baixo Cadu Nossa sim mano Me chega até Dá arrepio né velho Calma Cadu Fala baixo Por favor A gente não sabe se ele tá aqui ou não né velho Da última vez a gente veio aqui E mano Sei lá Vamos velho Mas calma Vamos Calma Vamos bem devagar velho Não faz barulho mano Eu tenho muito medo desse cara tá aqui Mano Esse aqui é o último lugar que eu vi ele Aqui é só Mano é só andando Que isso Que isso cara Mano o cara fez uma armadilha Que que é isso velho Velho Nossa mano Eu tenho que dizer que a entidade já passou por aqui Ele passou por aqui Cadu Calma Eu não sei se ele tá aqui ainda velho Mano já pega aqui a espada na mão Fica de olho Fica de olho Pra ver se não tem nem outra armadilha por aqui Parece que aqui tá de boa velho Que isso cara O Fix você chegou a ver com pena esse baú mano Cheguei a ver Olha só o que que tem aí Meu Deus velho Tem o sorriso dele mano Exatamente velho É um sorriso com Mano isso é muito estranho Cadu Olha só isso aqui velho Nossa velho É uma boca cara É uma boca Velho Nossa bacabro Fix vamos explodir isso aqui logo velho Mano do céu Calma Vamos ver o que tem aqui embaixo desse tapete Eu nem vi aqui embaixo Se tinha alguma coisa Não acho que não tem nada não Fix Será velho Sei lá Se tiver alguma coisa Provavelmente a gente vai saber quando a gente explodir né Mano muito doido Cadu É parece que não tem nada aqui não velho Nada aqui embaixo Nem nada velho Mano isso aqui parece muito uma dungeon velho Sabe Sim mano Esse lugar aqui é um dos lugares mais Tenebrosos que eu já vi na minha vida Fix É muito estranho mano Vamos começar a explodir então Cadu Vamos sim Mano coloca bastante TNT velho Não evita de colocar TNT Coloca muito velho A gente vai ter que sair daqui com o Elytra né Ali naquele buraco Mas eu acho que vai dar certo Mano coloca muito TNT Não precisa Não precisa economizar TNT não viu Coloca um monte Coloca uns montinhos sabe Mano eu já tô dispensando meu pack inteiro Porque vai ficar com nada de TNT no inventário Inclusive eu vou até pegar essa obsidian chorona aqui Porque vai que eu preciso usar É Fix Quebramos bloquinhos aqui mano Acho que agora a nossa rota de fuga Pode ser um pouco mais fácil cara Tá Eu vou acender Cadu Vai acende Calma aí por que você não acende Vem cá rapaz Oxi Agora é você Eu já acendi a última Agora é você que vai passar o prejuízo e o perigo Me dá o isqueiro Já deixei já velho Tô aqui o isqueiro velho Toda hora eu que explodo Só eu que tem que tomar cuidado Não tá bom Vou explodir aqui Vou sair correndo Meu Deus Você vai escondir lá Vem cá Vem cá Corre Corre Nossa Nossa Meu Deus Mano Meu Deus Vamos lá ver como que ficou Caraca velho Tem uns negócios ali Vamos matar eles aqui antes Pra não ter perigo velho Boa Fix Boa Mano Vamos ver como que ficou esse lugar cara Meu Deus do céu Mano Cadu Cadu Tem uma caverna aqui atrás do negócio que tem aqui velho Calma Não vamos pra lá Vamos não vamos Não vamos Calma Vem pra cá mano A gente não tá preparado ainda pra Sem que encontrar ele A gente não tá preparado pra lutar contra velho Eu sei que a gente tem várias coisas de netherite aí e tudo mais Mas mano o cara mexe com Sei lá Com assombração Tá maluco O cara tá toda hora aparecendo e Desaparecendo aí pelos negócios Você acha que netherite vai dar conta dele? Ah velho Eu acho que não Fix É Fix Acho que por último a gente pode destruir esse lugar aqui né mano É velho Inclusive Olha só Você já viu aqui o que tem nesses barris velho Tem vários ossos aqui mano Eu vi Mas tem só osso Será que esses ossos aqui São de antigas vítimas de entidade? Cara eu não sei Eu lembro que Em alguns episódios passados Ele sumiu com o cachorro que eu tinha cara Eu só espero que isso aqui não tenha nada a ver com isso É Fix Então mano Então vamos destruir logo esse lugar? Mano Se for isso aí que eu tô pensando Tô nem aí velho Vamos matar esse lugar Matar esse lugar é complicado Mas vamos Explodir várias TNT aqui velho Vamos acabar Com essas bases desse cara velho E tu Fix Então já corre Porque eu já acendi a primeira aqui Fix Corre velho Nossa senhora Nossa Nossa Cadu do céu Acabou com a base do cara Cara Mano a entidade vai ficar muito bolada com a gente Fix Inclusive Vamos sair daqui velho Vamos sair daqui o mais rápido possível Vamos meter o pé Porque a gente tá ficando de noite já mano Sério mesmo velho Eu acho que esse vídeo Foi muito bom Pra gente começar A meter um pouco mais de medo nela E ela não achar que a gente é só duas pessoas Que não vai fazer nada Se ela fazer alguma coisa sabe Sei mano Agora a gente vai provar pra ela Que os mais carados são mais fortes É agora a gente meteu medo nela Agora a gente meteu respeito velho Agora nós tem respeito Eu acho né Eu não sei Mas que ela volta três vezes mais braba É complicado Deixa eu subir aqui na sua torre Cadu Vamos fazer o seguinte velho Gente eu acho que é isso Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui E se você assistiu Por favor cara Não se esquece do like E de se inscrever no canal Se você não for inscrito Me acompanhe nessa jornada Porque agora eu e o Cadu Somos os mais carados velho Eu acho que é isso E até o próximo vídeo Fui